Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então. Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código Amigo, quer mais bônus? Coloca o SES Clonet no NIC e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser no Profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código Amigo mais o NIC, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys, tô hoje, mais um dia no CSGO.net, mais um dia aí, mais um vídeo da maratona aí de vídeos testando caixas, são muitos vídeos, 50 vídeos com sorteios e codos escondidos de 50 caixas aí que não são muito abertas no CSGO.net, e algumas caixas que o pessoal pediu pra testar, beleza? Lembrando, código Amigo ativo, 35% de bônus passou no começo do vídeo aí, e vão lá, verifiquem certinho, façam, usam o formulário, façam o formulário, né, quando depositarem pra ganhar um brindizão, e quer mais bônus? Coloca o CSGO.net no NIC, ganha até 15% a mais, tá tudo explicado aí no começo do vídeo com os sorteios, beleza? E, mano, é o seguinte, hoje a gente vai estar testando a caixa da Shopee Shopee, que é uma caixa de uma coleção aí do CSGO, da Hot Rod, da Twitch, da Bulldozer, dessas quatro escritos bem caras aqui, e da White Oat que entra, a MAC 10 Fade, e bora lá, sem muita enrolação, hoje a gente vai ver se compensa abrir essa caixa aqui, se é uma caixa boa, que dá profit, a gente vai abrir 50 dólares dela, e a gente tem que ter mais que 50 no final pra ter dado bom, certo? Começamos pegando uma Impact Drill, pegando uma pior caixa na caixa praticamente, depois de vocês verem aqui. Mano, essa 5-7, essa Fade, White Oat pra frente é tudo profit, a Grimm é profit, a Emerald é profit, a Desert é profit, então tem bastante skin que paga, só que tem bastante que não paga também. São 1, 2, 3, 4, 5... Desculpa eu vou latir os cachorros, o cachorro começou a latir bem agora. São 5 skin que não paga, e o resto tudo paga, mas só tá 20 skin que não paga por enquanto, ó. Tá dando ruim. Vamos ver aqui, essa bulldozer é mais de 30 dólares, 15, 120, essa daqui é uns 15, essa daqui é de 3 a 100. Ó, veio duas que pagam agora, a Mac 10 é 10, 3, 1, beleza. Tá bom, 5,93, primeiro profit, é 4,20 pra abrir 4 dela. Tá, mais 4 que não paga. Normalmente, desculpa eu não vou achar o lugar, isso tá foda, cara, eu vou gravar esse dia, ainda que um dia eu vou estar mudando de casa e não vai ter mais esse problema, velho. Nossa, duas Hot Hot, você já pensou, cara? 4 dólares você ganha 250, isso é incrível. Tá, eu abri lento, rebugou e foi em modo rápido. Um minutinho, guys, eu vou ter que pausar aqui, porque esse cachorro tá foda. Tive que pausar aqui, guys, pra os cachorros, pra o cachorro parar de latir, cara. Bora lá, mais 4. Vamos ver aí o que vem pra gente. Mano, eu queria pelo menos pegar uma Glock, cara. Eu não tô gritando que tivesse aí um prejuízo total nessa caixa, eu gosto bastante dessa caixa, normalmente ela me dá Profit, ó, a Urbana também paga, eu errei, a Urbana paga, agora eu te lembrei. E, se eu não me engano, olha isso, cara, é só eu voltar os cachorros pra minhas latir, aí isso tá complicado. Quem tem cachorro em casa tá ligado, velho, é foda. Ó, 3 skins que paga, essa daqui foi Profit, hein? Night, essa, essa, Profit. Mano, essa cachorra, eu gosto bastante, cara. Eu já toquei aqui 10 Pages, White Oat, Twin Tlares, Galaxy, Boodoozer. Mas hoje, pelo jeito, ela não tá muito boa, não. Faz uns meses que eu não abro ela, pra falar a verdade. Não tá tão legal, não, ó. Tá, beleza, Profit de novo, mas não tá muito legalzinha essa caixa, não, cara. Beleza. Mano, as últimas 4, vamos, as últimas 5, vamos abrir uma por uma, pra ver se a gente, como que seria se a gente abrisse uma dela. Se a gente viesse aqui e abrisse uma dela, vamos ver. Em 5 situações diferentes. Tá, primeiro a gente teria se dado bem, teria tirado um Profit, né, velho? Gastaria 1,5 e ganharia 1,44. A segunda vez, vamos dizer que a gente chegou agora e tava... Eita, esse cara aqui deu sorte, ó. Vamos ver a segunda vez. Beleza, esse daqui a gente teria se dado mal, né? A gente teria gastado 1,5. E teria ganhado 52 centavos, perder a metade. A terceira vez, esse cara budoso é 30 dólares. Teria dado mal também de novo, cara. Beleza, duas ruim e uma boa. É, quase, praticamente quase pagou. Então não foi tão ruim. Terceira vez. Prejuízo também. 1 Profit, 3 prejuízo. Não um prejuízo tão grande, mas foi prejuízo. E a quarta vez. É, prejuízo, guys. Mano, de 50 dólares gasto, estamos com 35, perdemos 15 dólares. Mano, eu vou falar pra vocês. Gente, essas caixinhas que quase ninguém abre aqui no CS Bonet que eu tô fazendo o teste, normalmente estão dando ruim essas caixinhas hoje em dia pra gente, cara. Tá aí um motivo porque muita gente não abre elas, né? Algumas são boas, tipo a CS20 que a gente descobre ali, que acaba sendo uma caixa muito boa. Mas a maioria tá sendo bem ruimzinha, cara. Tá aí. É uma caixa que eu recomendo a vocês abrir. Tem caixas bem melhores, beleza? Basicamente isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. Até a próxima e fui! Tamo junto.